Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, um like para todo mundo. Eu sou o Edson Murilo Farias, ou Elu Farias, como que ele me chamar. Eu sou graduado em Ciências, Comunicação Plena e Matemática pela Universidade da Amazônia, na parte de Ciências. Eu cursei a disciplina de Geologia e Paleontologia e um dos assuntos eram rios. Era rios, e aqui eu me encontro aqui no Rio, que é a Bahia do Guajará, que me deixa aqui no Rio. Eu sou o autor, o diretor, o produtor, quem está cadastrando e quem está filmando esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora. Aqui está uma área de bastante navegabilidade, várias aplicabilidades. Aqui a navegabilidade é uma delas. Você encontra aqui essa embarcação, que é a Príncipe dos Caia Pós, ela pertence à empresa turística Vale do Rio Turismo, e ela sempre faz esses passeios nessa área aqui do Belém. Essa área é aquele entorno aqui da Ola. Esse é um dos passeios realizados com a duração de 1 hora e 30 minutos. Então, você encontra várias aplicabilidades. Aqui na frente, você vê uma embarcação menor, e essa embarcação é utilizada para o lazer aquático. O pessoal utiliza aqui do lazer aquático, aqui é utilizado também para pesca e tudo. Aqui é utilizada para o caso da... Olha, aquela embarcação que vocês estão vendo lá na frente é utilizada para o transporte hidrofundial. Então, existem várias aplicabilidades aqui nessa área aqui, que tem essa baía, e a floresta. Vocês estão vendo aqui todas as aplicabilidades. Que é uma, que é o ecoturismo, o ecoturismo. Outra é o lazer aquático, e o que eu mostrei agora para vocês foi o... É o transporte hidrofundial, né? Então, existem várias aplicabilidades, né? Essa aqui é uma... É um dos mais belos, né? Uma das mais belas paisagens naturais do Flamengo. Aqui é um jeito de vocês visualizarem aqui a floresta. É, olha, aquela embarcação que vocês estão vendo ali, olha, puxa, como vocês escutam, vocês estão vendo agora, de voltar. É uma embarcação que ela faz o transporte de pessoas, né? Geralmente, para a barcarinha, né? Então, você está aqui próximo, aqui, ali, aqui na região oriental brasileira, né? Da região no Olegal. E ela faz o transporte, a viagem, com a duração de uma hora de tempo. É uma hora de Belém à barcarinha e uma hora de barcarinha à Belém. Então, essas são as aplicabilidades. Vocês podem observar aqui a floresta no fundo, né? Então, existe uma interditoria muito grande da floresta com a Bahia, né? Porque boa parte dessa Bahia, ela é, dessa água da Bahia, que é uma água doce, potável, né? Que é silêncio, cidão, água fria, tudo água doce, pessoal. Se hoje em dia já se faz a dessalinização da água, imagina essa água que já é doce, né? Que não tem sal. Então, é uma água que pode ser muito bem potável, tá? A grande quantidade de água, né? Vocês podem ver uma concentração, então, são um bioma muito livre, né? É a mais bela paisagem natural do planeta, né? Que vocês estão observando aqui agora, né? Lá na frente da floresta na junta, aqui com a biodiversidade e uma ampla cadeia limitar viva com várias espécies de peixes, como o tamuatá, o mapará, a pescada branca, a pescada amarela, a pescada gó, né? A dourada, a sarda, o pirarucu, a raia de água doce, né? Várias espécies de camarão e de água doce que são uma delícia, que você pode infumbir os em diversos pratos, né? Como suflins, como o camarão, a jardineira e assim por diante, colocar no cacacá, no cacacá, no cacacá, que são comidas típicas regionais aqui da Amazônia, certo? Pessoal, então, há uma biodiversidade muito boa, né? Então, essa embarcação que vocês acham que é uma embarcação que utiliza aqui a Bahia do Cacá, com lazer aquático, né? Se chover na floresta amazônica aqui, ok? O nome da cruz, pessoal, dá para visualizar aqui, ó, a embarcação vivo dos cacacós, que é que sejam aqui.